Bom, senhores produtores de leite do Brasil, estamos aqui para apresentar a edição mais recente da revista Mundo do Leite e da DBO Editores Associados. Como matéria de capa, nós mudamos um pouco. Em vez de colocar a vaca, colocar o pasto, nós estamos colocando uma matéria sobre gestão, que foi realizada com a colaboração dos profissionais da Embrapa Pecuária Sudeste, principalmente o doutor Barco Bergamaschi. Trata-se de dois quadros de acompanhamento, um que acompanha a bezerra do nascimento até a cobertura e depois ela miga para o outro quadro de acompanhamento reprodutivo. São dois quadros dinâmicos que você muda ele dia a dia, obedecendo as funções que têm que ser realizadas na margem externa desse quadro de acompanhamento. É uma ferramenta que a gente entende indispensável para o produtor de leite. Ela é muito barata, muito econômica e ela te dá o status, a fotografia do dia que você está olhando para o quadro, de todas as fêmeas que compõem o rebanho leiteiro, desde mamando até caducando. É uma ferramenta indispensável porque entre tantas decisões que você pode ter, ela te auxilia na gestão do teu rebanho. Desde o momento que você cobre a novilha, desde o momento que ela pare, e enfim, ela te dá todos os indicadores principais ou técnicos no tocante à reprodução. Uma outra matéria que a gente destaca é a entrevista realizada com o doutor Marcelo de Rezende, que é diretor da cooperativa chamada Cooper Ideal, que é uma cooperativa formada por técnicos especializados em sistema intensivo de produção de leite. A gente entende que para o produtor ter sucesso no negócio dele, ele precisa ter assessoria de um técnico dessa capacidade para auxiliá-lo na tomada de decisões no tocante a adoções de tecnologia que visem agregar resultado ao seu negócio. Como destaques também, nós temos as colunas dos especialistas, sempre trazendo novidades, chamando a atenção do produtor para alguns gargalos do sistema de produção de leite. Ou seja, são colunas de nutrição, colunas de gestão, colunas de qualidade, colunas de produção sustentável e de clínica. Tem uma outra matéria muito grande que mostra o status do melhoramento genético, ou das ferramentas de você produzir, fazer melhoramento genético no seu rebanho, desde a cobertura, inseminação artificial e ATF até o genômica de hoje, a contribuição que essa tecnologia deu para o desenvolvimento do rebanho pecuário de leite nacional. Eu espero que vocês tenham uma boa leitura e a gente agradece por críticas, sugestões de pauta e podem escrever diretamente no meu e-mail egoncalves.com.br Mais uma vez, boa leitura!